A estrutura de comunicação do Poder Judiciário de Mato Grosso foi apresentada para os 25 juízes e juízas substitutos durante o curso oficial de formação inicial. A exposição contemplou todos os produtos elaborados pelo setor, como o portal, a tv.jus, a rádio TJ, campanhas, comunicação interna, redes sociais, além da importância do bom relacionamento com a imprensa. É sempre interessante estar em contato com os magistrados. Como a gente conversa com eles, o nosso objetivo nunca é que eles sejam especialistas em comunicação, mas que eles se saiam bem, que eles sejam porta-vozes do Poder Judiciário quando estiverem lá na comarca. E a gente tenta prepará-los para quando chegar lá, falar do seu trabalho de uma forma paciente, tranquila, com uma linguagem calma, para que todos entendam. O mundo é conectado, a comunicação do Poder Judiciário é conectada e os juízes também têm que ter essa conexão, não só com a instituição, mas também com o grupo de assessoria que trabalha com eles. Passar para eles que eles não estão sós, entendeu? Que nós temos uma equipe por trás do trabalho deles que está aqui pronta para ajudá-los no que precisar. Ferramentas e conhecimentos importantes para evidenciar para a sociedade o trabalho que é entregue para a população, de forma clara, objetiva e transparente. Foi uma oportunidade também dos novos magistrados aprenderem dicas práticas de como se comportar durante uma entrevista. É importante hoje, principalmente na atualidade, pós-pandemia, com o crescimento das redes sociais, que o juiz não só pessoalmente represente o Poder Judiciário, mas que ele tenha total acesso às redes sociais e à assessoria de imprensa do tribunal para que ele possa, então, enquanto magistrado, representar o Poder Judiciário na comunicação com a sociedade. Apesar de ser dividida em três núcleos, presidência, Corregedoria Geral da Justiça e Escola Superior da Magistratura, a comunicação do Judiciário Estadual trabalha de forma integrada para que a instituição, por meio dos magistrados e servidores, se aproxime ainda mais da sociedade e dos veículos de comunicação. O Poder Judiciário cada vez está se abrindo mais e os magistrados fazem parte desse movimento. Eles são essenciais, eles representam o Poder Judiciário em todas as comarcas. Então, cada vez mais, com uma linguagem simples e que se faça, de fato, ser compreendida, ela é necessária, é extremamente necessária. Esse é um dos objetivos. O outro é fazer com que ele se aproxime mais dos veículos de comunicação, que estejam mais aptos, que estejam mais à vontade para conversar com esses veículos e sempre levar todos os serviços que são oferecidos pelo Poder Judiciário, esclarecendo e incentivando para que a sociedade participe disso também. Obrigado. 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 Obrigado.